Boa noite, meus irmãos motociclistas. Para quem não me conhece, me chamo Vitor Ataíde, sou o mais novo correspondente do The Riders History aqui no Norte do Brasil. Então, periodicamente, irei contar grandes histórias de grandes motociclistas. O que iremos contar hoje à noite? Hoje, a pessoa que irá contar a bela trajetória da sua vida como motociclista, chama-se Arthur Piedade, um grande amigo, um grande irmão. Ele vai contar a sua trajetória de vida e também que é uma lição de vida. Arthur Piedade é atual coordenador dos Boys do Asfalto, facção Belém. Ele tem muito para contar e para mostrar. A partir dessa semana, periodicamente, nós vamos mostrar um pouco do motociclismo aqui do Norte do Brasil. E eu espero contar com a sua colaboração. O motociclismo, ele só é forte, importante na vida das pessoas, quando nós compartilhamos esse amor no nosso coração e depojado dessa paixão. Então, vamos juntos elevar esse motociclismo. Vamos lá, Arthur. Conte um pouco da sua história. Eu sou Arthur Piedade, 56 anos, coronel da Polícia Militar do Estado do Parque. A minha vida no motociclismo, ela começou em 1960, quando meu pai tinha uma lambreta LI 150 cilindradas, me levou para passear. Ele me colocou na frente do banco e eu segurava no guidom. Era uma sensação impressionante, porque me dava aquela sensação de que eu estava pilotando. Isso foi muito legal. E o vento do rosto foi o que começou a minha paixão no motociclismo. A minha primeira moto, ela foi um ciclomotor. Eu tinha aproximadamente 16, 17 anos. Comprei com as minhas próprias economias uma motovie. Uma puxa motovie, que era fabricada pela mesma fábrica que, um tempo depois, eu fabricava a Hyde Davidson. E essa moto, ela tinha uma característica, porque ela era um ciclomotor. E eu retirei os pedais e coloquei apenas o apoio para se parecer mais com as motos normais, vamos dizer assim. Hoje, eu faço parte do Motoclube Bode do Asfalto. Estou coordenador de Belém até julho de 2021. Mas também faço parte da confraria Raleiros Pará, que é um grupo de raleiros que congrega todos os motoclubes daqui do estado do Pará. E, por isso, a gente acaba se congraçando e falando só de moto e passeando bastante. Muito vento do rosto. Eu já percorri 17 estados da federação. Foram muitas viagens. Cada viagem tem uma história. Mas o que eu destaco como uma coisa muito legal em toda essa minha vida de estrada, foi a expedição que eu fiz do norte ao sul. Saí de Belém do Pará, com destino à Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Foi um momento inesquecível. E o que mais me marcou foi que meu pai, aos 77 anos de idade, hoje, que está com 80, ele subiu a Serra do Rio do Rastro comigo e, com a sua esposa, eles revezavam na moto dele. E eu subia revezando a garupa, com a minha esposa, com a minha filha, Letícia Piedade e Delane Piedade. Todos subiram, todos passaram por essa experiência, que foi realmente marcante na nossa vida. A minha próxima meta é fazer a Rota V6. Ainda falta eu me aperfeiçoar um pouco mais, preciso fazer mais cursos. Já fiz muitos mini cursos, oficinas, workshops e muito treinamento. Mas, eu diria assim, que isso é fundamental, porque, na hora do perigo, a gente consegue se lembrar daquilo que aprendeu nos cursos e tem sido muito útil. Um fato interessante. Em uma dessas viagens, eu estava já rodando há uns 2.500 quilômetros, bastante cansado, porque já vinha dormindo pouco e rodando muito, e com muito calor. Mas, estávamos no inverno, e eu estava todo equipado com roupa de frio, cachecol, luva de frio para motociclismo, balaclava térmica, segunda pele, enfim, uma série de equipamentos. Como estava muito calor, já estava terminando o dia, faltava algo em torno de uns 100 quilômetros para chegar no destino de pousada, nós resolvemos, eu e minha esposa, retirar todos esses equipamentos e colocar simplesmente a jaqueta com o protetor, o capacete, uma balaclava fina, e seguimos. Entre a cidade de Ventania e Piraí do Sul, foi uma coisa impressionante. Entrou uma frente fria, nós estávamos aproximadamente 1.200 metros de altitude, entrou uma frente fria, o frio foi potente dos nossos, e era uma estrada serrana que não tinha encostamento. Foi uma loucura, porque ela se tremia toda de frio atrás, e eu também aqui, e aquela agonia, a estrada não terminava, e os carros atrás com o farol de gato, e eu não podia parar, esperando chegar a uma próxima cidade, que foi Piraí do Sul, onde tinha um posto de gasolina, que era chamado posto Rota 900, salvegano. E nesse posto Rota 90, foi que a gente conseguiu se reequipar, tomar um chocolate quente, e seguir viajar até a cidade de Castro, onde nós podemos fazer a pousada. A segunda coisa interessante que aconteceu, na BR-010, nós nos programamos para abastecer somente imposto de gasolina, com gasolina premium, com alta octanagem, que é o recomendado pela marca da minha motocicleta. E assim fomos, só abastecendo com a melhor gasolina que o posto poderia oferecer. Em determinado momento, a gasolina já estava acabando, mas o posto estava pronto. Quando nós chegamos no posto, o posto havia fechado, encerrou as atividades. E aí bateu o desespero, e acreditem, eu abasteci numa borracharia, com uma garrafa de dois litros de refrigerante, a paz põe e abasteceu a memória. Foi o fato do mínimo engraçado, mas que serviu de aprendizado para não chegar no limite do combustível. É óbvio que eu poderia ir um pouco mais, só que o próximo posto era 40 quilômetros. E aí eu não sei se isso poderia chegar ou não, eu não quis arriscar e preferia abastecer na garrafa de Coca-Cola. Foi uma história interessante. Meus caros motociclistas que assistem esse vídeo, o Mulo apresenta bilhões de opções, onde você pode ter alegria, prazer, satisfação, liberdade, desprendimento, amor, paz, tranquilidade. Mas o único esporte que você consegue desfrutar de tudo isso ao mesmo tempo, com a grata de Deus, é o motociclismo. Eu amo andar em duas mãos. E aí, o que você achou? Você gostou? Uma belíssima história, né? O Arthur teve muito pra contar, como você também tem. Amanhã pode ser você aqui. Então não deixe de nos acompanhar. Acompanhe o nosso site, o nosso canal do YouTube e nos siga no Instagram. Nós, com certeza, iremos mostrar um pouco do nosso motociclismo e o melhor que temos pra contar. Se você tem alguma sugestão, quiser fazer algum tipo de comentário, entre na nossa página do Facebook, no Instagram e deixe pra gente. Tá certo? Meu nome é Vitor Ataíde, sou o mais novo correspondente de The Riders Histories. Estarei à disposição pra conversar com você. A partir dessa semana, iremos conversar sobre novos projetos e muitas coisas boas pra mostrar e apresentar pra vocês. Um grande abraço e fique com Deus. Um grande abraço e fique com Deus.